e agora bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal continuamos aqui a nossa aventura com a lara croft fugir de uns marados da tola fugir de uns guardiões temos que salvar a outra barriga qualquer que eu não sei quem é não sei nada quem ela é mas temos que a salvar claro eu poderia saber se por caso seguisse a história mas como é que eu vou parar ali? pegar fogo a estatua então já se vai ver se forem novos no canal deixem o like se não forem novos subscrevam eu agradeço asam 3 se tivesse para sete flashes com fogo era muito giro O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só que ficaria por isso. É chato. E agora? Oh! Malabrista. Espetáculo. Maravilha. Aí em baixo no canal. Na descrição do vídeo. Atapa aí uns links. Deem lá uma vista de olhos. É sempre. Eu agradeço sempre. Eu vou me deixar por aqui. Não vou. Que giro. Oh! Vai giro ainda. Ah! Força! 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 Partes para a arma. Faz o que? Que pancada. Vamos lá ver. Onde é que está isto? Voltando à descrição. Está por aí. Falhou o alvo. Eu agora tenho que esperar. Olha só de sorte. Enquanto espero. Pego fogo estes. Mas estão aí os links. No meu facebook. Do meu twitter. De um vlog que eu tenho. Que é basicamente a ligação. Estes vídeos. Não tenho muito mais de lá. Sinceramente. Vamos lá para a direita. Aí está. Está cá a caixa. O que eu estava a dizer mais. Deem lá uma vista de olhos. Deixem o gosto na... Afinal lá foi por aqui. Atrapalhão. Mas deixem lá o gosto no meu facebook. No link da minha página. Eu agradeço. Só lá para cima. Só lá para cima. Só lá para cima. Estava teimosa. Eu agora não sei porquê que vou por aqui. Não preciso de nada de por aqui. Mas... Burrice. Espreita as vistas. De nada. Não. Não foi muito mau. Sabe o que era o pior? Ah, esse era no 2 Então fecha ali, ataca lá, que é no salto e desce Já vi aqui alguma coisa a brilhar Ai, não caís Ah, está cagado Então isto é para a caçadeira Atira número 3, exatamente Vamos lá ver a Sam Vamos lá ver a Sam Onde te matar Ok, ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok, 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 ok Vai fazer o que Prontos, mas eu quero buscar isto Ó, tem aqui coisas boas Vamos lá E vamos aqui acima Isto aqui tem rampa Para fazer alguma coisa Isso mesmo, sobe, sobe, sobe E lá, coisinhas Ali O que é isto? Um livro? O que é isto? Um livro? O que é isto? Um livro? Ok, não vou estar listo De tudo Sou preguiçoso Mais salvage Vamos olhar para aqui Sou visto Shift para saltar Vamos lá Para aquela Caçadeira Mais munições Ui, um avião Ou ainda solto Ou ainda solto? Hummm Interessante Dá Dá para voltar Isto está muito fixe Espetáculo Estou a ficar o craque nisto Ile... Tomei na tola Será que este é o avião aqui há pouco? Não 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 pode ter sido focado Está tudo carregado Humida de por... Corvo Vá vamos Onde aí virou? Bem Eu não sei como ser gifo Está bem, está bem Eu não queria usar o acampamento Isto tem que dar uma coisa aqui partida Mas eu tenho que ir para o outro lado Toca a válvula Toca a válvula Isto nem foi para onde eu estive há pouco Tem ali aquilo Tem ali aquela... Ai... Não sei quantas coisas Hum... Está aqui... Sabia que isto havia de estar para aqui Algueres Vá vamos lá... Saltas Eu depois Eu depois tenho que voltar aqui Então é muita coisa interessante Que eu tenho que ir investigar Vá vamos lá para aqui E salta Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Continua... Eu vou enviar aqui... Eu não vou ver... Não sei... Não sei... Não sei... Semana Tem ali... Não sei... Seja... O que é isso? Que coisa... Acha! E aí... Vá fora! Fique alerta! Vamos ver! Vá fora! O que foi isso? Vamos esperar contra mim Não sei se isso é contra mim Ui Vou pegar certeza! Foi só para ter certeza! Ia-me correndo tão mal! Foi uma habilidade tremenda Fazei Fazei Estia correndo de mala brava Não sei porquê Sério? Sério? Tossias aí pá Fora! Rebola lá para baixo pá Fala! Não é para aí! É isso! Olha caraças! Aço! Não tenho sorte nenhuma! Nenhuma pá! Fogo! Não tem jeito de se passar! Não tem jeito de se passar! Eu tenho que passar! Aham! Claro! Claro que eu vou e ver! Aham! 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 O que é que vem agora? Claro! 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 Claro que sim! Claro que sim! Tinha que ser! Não podias fazer alguma coisa de jeito! Aham! Uou! Chega-te para lá! Imagina! Viar uma cutscene brutal! Que eu não vejo nada! Uuuu! Morraste? Que eu não vejo nada! Ai! Minha vida! Uh oh! Bye bye! Sério! Paraquedas! Shift! Ai! Estava a correr um botão errado! Ia correndo mal! Ah boa! Sou piloto desta coisa! Ai! Minha vida! Nunca quis fazer paraclismo! Não é coisa que me motive muito! Uuuu! Ouch! Esta deve ter doído! Vamos lá outra vez! Então vai! A primeira outra é! Não resulta! Vamos cagar no shift! E vamos para aquelas! Vamos lá ver se eu vou contra-as-aros outra vez ou não! Ui! Uou! O que é que passou ali? Não vi nada! Não vi nada! Ai! Esta foi mais rápida que a outra ainda! Ai! Bem! Sou o outro para ficar crack em ficar espatado nos pavos! Isto não soa nada bem! Não! Claro coisa! Puxa! Siga! Vamos lá! Desvia-te! 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 Esquerda! Direita! Esquerda! 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 Limpinho! Ah! Então e o estás a tirar-se das costas? A sério? É! Esquerda! É! Esquerda! É! 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 na final tensão ganhinhos achaste cá bem pinhas no atalho find a base camp até encontrava um base camp ai nepto é isto estou errado para aquele lado senti town ele vai soltar queria ir talvez terá um porra 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 Oh! Oh! O cheiro! O cheiro! O que é o velho? Eu não sei o que você está falando! Espera! Vamos lá! Assim não chega... O helicóptero chegou! Isso grita mais alto! Já morrestes! Estás morrido! Estás morrido! Vem aqui, rapaz! O que é que acontece? É o Somali. O que é que acontece? É o Somali. E o que é que acontece? É o velho? Estás morrido! Não vai ficar longe! O que é o outro? Nós temos que ele escutá-lo no caso. Por que o padre Nathias... Estás morrido! É que é o homem que está morrendo! É que é o homem que está morrendo! É que é o homem que está morrendo! Não vai ficar morrendo! Estás morrido! Estás morrido! Ah ok, ainda me disseste que tinhas isso aí, ainda me disseste que tinhas aí explosivos, só queria gravar isto. Ai minha vida. Não dá, não dá, corre, periga, corre. Isto está para que há alguma coisa. O que foi isso? Ninguém está aqui. Vamos lá, estamos quase a acabar. Tu aguenta esta pariga. Ah, vamos lá, acampamento. Vamos lá, vamos lá. Será que gravou? O que tu queres daí? Olha aí, umas botas, ah? Não, não é as botas que tu queres. Ah, isso vai ficar um pouco longo. Uma vez há pouco tempo. O que aqui está? Esqueiro? Sério? Se não me engano, cirurgia a Rambo. É a Rambo. Hum, cirurgia a Rambo. No verbal shouts of pain. Tá bem. Não dá. Não dá. Não dá, tá boa. Vá, eu quero é gravar. Bem, eu vou melhor começar a despedir que isto deve ser para acabar brevemente. Espero que tenham gostado. Já sabem, deixem aí o belo do like. Se forem novos, não se esqueçam, se inscrevam. Uh, flechas com chama. Boa Invenção. Ah, se é que não, o que é que se faz agora? Não se esqueçam, é importante do like que vais dar para partilhar o canal. Se inscrevam, não se esqueçam do toquezinho, do sino. Fire Heroes. O que é que tu vais fazer, rapurega? conheçam eu? Ruff? Lana, você está bem? Estou bem. Não sei se não mais se encontra para mim. Estou bem, Ruff. Onde você está? Estou indo em algum tipo de chanty-town, perto do 45 centímetros. Eu ainda estou indo por aqui. Como acabei de peuter? Não sei a história. Sim que é isto da rabina A gente está usando o que está acontecendo Fala, a gente está usando a arma Cosa A gente está usando a arma Fala 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 O que é isso? Já está! Já está com o equipamento, finalmente! Estava a me ver atrapalhado! Uh! Uma skill! Vamos já só fazer aqui a skill, hein? Steady shot... Finesse... Expert... Não posso... Ok, pode ser esta... Tá bom! E assim, despeço-me! Espero que tenha gostado e... Like, partilhar, subscrever e até à próxima! Tchau! 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 Tchau!